5. Eu chego, eu chego lá e assim ó, vai agora vai pagar pelas velhas. Dia 2 eu já estou aqui então, eu pedi para o meu colega, falei assim, pode até eu chegar para o meu avião, quando começa às 7 da manhã. Só que meu avô chega às 9h30, assim, sabe? Não, 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 não sei se é o meu avô, né? Aí ele vai, ele vai, até eu chegar. Não, 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 não. Eu sou um trabalhador assim, você mal tira a pere, você ainda está trabalhando. André, eu vou te dar isso aqui, ó. Eu digo, meus pais deviam ter muito treino para casar bem. É isso aí, eu falo cá, o pessoal fica, ah, eu ia mede, cara. E eu também, casa bem, se tudo bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.